Foi na tarde desta quinta-feira na PR-281, próximo da Serra do Canarinho, em Salto do Lontra. Envolveram-se num acidente este Astra com placas de Curitiba e esta moto XRE com placa de dois vizinhos. Populares disseram que um pneu estourado do carro teria causado o acidente. Três pessoas que estavam no veículo foram socorridas com ferimentos. Já o condutor da motocicleta, André Secato, foi atendido e encaminhado em estado grave para o hospital. Ele não resistiu e acabou morrendo mais tarde.